Você pode andar com seu chapéu maravilhoso, você pode ficar 10 horas falando, seja bem-vindo você também. Esse é o meu programa do seu quadro, meu programa Minhas Jégras. Conversando com aquelas conversas de porteira. Na castela. Fala, Tata. Fala. Tá doido, hein? Fala. Que? Vem boi. Ana, Ana, Ana Castela, quantos pets cê tem? Tem de nada que cê falou. Ana, quantos pets cê tem? Pets, cê tem de prédio. E agora, jogando milho pras galinhas. Tem que dibuiar o milho. Ah, tá. E depois... Assim, filha da puta. Ah, tá. Maravilhosa. E agora, não deixando a outra pessoa ir embora. É galinha. Eu quero arrumar aqui essa cara. Perdão. Ai, perdão. Perdão, chama filha da puta de dois minutos. Não, meu pai vai brigar comigo. Não, meu pai tá brigando com teu pai já. Quer almoçar comigo? Ah, não, eu quero, mas eu quero arroz. Não, mas... Peraí, peraí. Eu preparei uma comida pra você. Ah, não, mas o que cê preparou? Porque minha filha tá aqui também. Ué, você sabe que tinha engravidado? Peraí. Você tá grávida? Ué, mas parece que eu quero engravidar agora. Posso engravidar você? Bichar feia dessa. Ô! Bichar feia. Bichar feia, mas o Gustavo Mioto chegou em mim já. Mentira, mentira. Ela tá querendo brigar. Se eu roubo a via dela... Ana querida, eu torro tudo que eu ganho de dinheiro, que apesar de não ser muito, com coisas pra minha filha. Eu compro almadeira com a co-doupla que faz contraste, eu compro escavadeira, coisas que não precisam. O que que você já comprou de mais caro na sua vida? E por que não foi nada pra minha filha? Você pegou meu namorado. Seu namorado jamais ficaria comigo, porque ele não pega velha. É, ele pega bem novinho, na verdade. E como é que vocês se conheceram? Eu fui no TVZ. Ah, coitada. Como você tá? Ô, menina. E aí eu dei em cima dele, o TVZ inteiro. E essa fase brumar de vocês, de vai e volta? Pra fortalecer. Mas quando vocês terminam, vocês acham que vão terminar mesmo? Ou é aquela coisa de vai, vai embora, nunca mais quero te ver? Não. Mas já chorando, sabendo que vai voltar. Sabendo que vai voltar. Você acha que você encontrou novinho o amor da sua vida? Eu amo a idade da juventude. Eu amo. O pai dele vai pagar o casamento ainda. O pai dele? É. Ô, Marcos Mion. Um beijo, meu bem. Ele é filho do Marcos Mion? Mion. Ah, caralho. Entendeu, Marcos Mion? Quero fazer uma listinha rápida pra entender o nível de fama que você chegou. Já apareceu o primo muito distante depois que você ficou rica? Todos os dias. E parentes pede dinheiro? Parente meu. Parente? Pede dinheiro, pai? Pede. Seus pais te administrem sua carreira? Meus pais. Menina Larissa Manola tá aí pra mostrar pra gente que não dá pra fazer isso, menina. Menina, que loucura, não cai nesse erro. Tô brincando. Você já paga plano de saúde de parente? Pago, pai. Pô, seu pai por isso não tá aqui também, hein gente? Pode poder perguntar as coisas. Você já tem sua própria pantera? Não, mas o meu gato parece um tigrezinho mesmo. E você tem um cabrito? O meu primeiro se chama Bito. Você não compra três cabritos e faz os bitos? Quinta série, desculpa. Quanto tempo até ter uma obra embargada pela prefeitura de Angra dos Reis? Não, eu fui lá. Ai, não vou nem contar essa história não. Tô te protegendo aqui. Obrigada. Quanto tempo até ter uma música estragada... Estragada não, remixada pelo Pedro Sampaio? Brincadeira, Pedro. Te amo, ele vem aqui. Eu tenho uma música com o Pedro. Você já recusou uma data pra participar de um talk show porque você ganha mais dinheiro com publicidade? E por que não veio no passado? O programa não era tão estourado naquela época. Verdade. Também não teve no passado. Que mentira. Eu nem sei que me chamaram. Ah, eu nem sei.